Olá amigos e amigas que acompanham o Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre conectividade social, mas antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse Clique no botão inscreva-se para inscrever-se gratuitamente em nosso canal no Youtube Pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí pra você Dê também um like na página do Facebook, facebook.com.br contabilidade tv Como já dito, o assunto é conectividade social e CP O que é conectividade social? Ele é a evolução do já utilizado conectividade social A principal diferença é que o acesso ao novo canal é totalmente online Eliminando assim a necessidade de instalação de softwares para transmissão de arquivos O canal é desenvolvido pela caixa e disponibilizado gratuitamente às empresas Para transmissão via internet e no ambiente da própria empresa Arquivos gerados pelo programa CFIP, que é o sistema de recolhimento da FGTS E informações da previdência social Sem a necessidade de encaminhamento de mídia gravada ao banco Então conectividade social e CP nada mais é do que a evolução do já conhecido e utilizado conectividade social É um canal desenvolvido pela Caixa Econômica Federal É grátis às empresas Serve para transmissão via internet E no ambiente da própria empresa, arquivos gerados pelo programa CFIP Para quem não conhece, o CFIP é um programinha que faz o sistema de recolhimento da FGTS E outras informações da previdência social Mas vamos continuar explicando mais detalhadamente um pouco mais sobre isso aí Vamos lá Vantagens da conectividade social Veja algumas das vantagens em acessar a conectividade social e CP Ele é seguro Maior segurança e possibilidade de acesso ao sistema da caixa via internet Ele é simplificado para o processo de recolhimento da FGTS É facilitador Facilita o cumprimento das obrigações relativas ao FGTS É mais eficiente Reduz os custos operacionais E é acessível Tem canal direto de comunicação com a caixa Então são inúmeras vantagens aí Em você ter e acessar a conectividade social e CP E como que você faz para você acessar? Primeiro, certifique-se Para que você acesse o canal é necessário possuir o certificado digital no padrão ICP Brasil Que você poderá emitir em qualquer autoridade certificadora Faça o seu e prossiga para o próximo passo Então o primeiro passo para você acessar a conectividade social É ter o seu certificado digital Se você não sabe o que é certificado digital Como que faz para ter um Quanto custa um E outras dúvidas Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo Um link onde eu falo unicamente sobre certificado digital Peço que você pause o vídeo Dá uma lida primeiro no certificado digital Assista o vídeo que eu também fiz Procure se informar sobre o certificado digital E uma vez com o certificado digital na mão Aí você está apto ao primeiro passo Para poder ter acesso a conectividade social Então o primeiro passo é Certifique-se Tenha seu certificado digital Segundo passo Acesse Você vai ter que acessar o link da conectividade social e CP Já imposta o certificado digital em seu computador E quando solicitado Você vai informar a sua senha Então já com o seu certificado digital na mão Você vai acessar o link na internet Aí você vai Digita no Google em conectividade social Digita no Bing em conectividade social Vai abrir o site E lá vai pedir um certificado digital Você vai ter que ter ele aí Pode ser um cartão Pode ser um token Que é uma espécie de um pendrive Enfim Com o seu certificado na mão Você consegue acessar E o último passo E o terceiro é aproveitar Desfrute de todos os benefícios e facilidades do canal As condições Para você ter identidade social e CP É obrigatório para transmissão do arquivo CFIP E da GRRF E requer o certificação digital do usuário Você vai ter que baixar Instalar o aplicativo de pré-certificação Preencher as informações Levar a uma agência da caixa Os documentos que você vai levar É a CNPJ Documento de identidade E CPF dos representantes Documento de constituição Que qualifiquem E autorize os representantes legais A praticar atos jurídicos em seu nome Então esses que são os documentos Você tem que levar lá na caixa econômica Para poder começar aí Desfrutar Do conectividade social Que é um facilitador Para você poder mandar Sua CFIP Mandar a GRRF Enfim É um canal muito mais seguro E muito mais tranquilo De se operar Agora uma dúvida frequente Que o pessoal sempre pergunta Para mim Pergunta no escritório Assim Se você tem mais dúvidas Tem algum telefone Que pode recorrer Claro Você pode ligar O 0800 726 0104 A ligação é gratuita Pois é 0800 E o serviço está disponível De segunda a sexta No horário das 7 às 20 horas Então sempre Se tem alguma dúvida O pessoal sempre pergunta Ah mas tem algum telefone Que posso me informar depois Sim É o 0800 726 0104 Pessoas físicas Podem Acessar também Sim Porém Devem estar condicionados Ao recebimento De uma procuração eletrônica Originada de uma pessoa jurídica Pessoas físicas Em regra Não tem serviços associados Originariamente ao seu perfil Então é possível sim Uma pessoa física Acessar Mas ele tem que ter Uma procuração Como origem De uma pessoa jurídica Afinal O serviço Conectividade social É mais focado Para as pessoas jurídicas Mas se você tiver Uma procuração Você pode acessar também Mesmo sendo pessoa física Onde consigo adquirir Um certificado digital No padrão ICP Brasil O certificado digital Ele pode ser adquirido Em qualquer autoridade Certificadora Credenciada pelo Instituto Nacional De Tecnologia Da Informação A Relação de Autoridade Certificadora Está disponível no site No site da ITI Na Internet Que é o iti.gov.br Como eu já disse Já foi feito um vídeo Aqui no Contabilidade TV Explicando sobre o certificado digital Vou deixar um link Para vocês poderem assistir Clica lá e se informar mais Sobre o certificado digital Não vou ficar falando Nesse vídeo Pois a ideia É falar sobre Conectividade social Mas vou deixar o link Para você poder acessar E se informar mais Sobre como adquirir O certificado digital Preços e por aí vai E quanto com o certificado digital No padrão ICP Brasil Como eu já disse Cada autoridade certificadora Praticou uma política De preço própria Então Recomendo assistir o vídeo Que fala sobre o certificado digital Onde eu mostro Inclusive pesquisei Na internet Vários preços Para você poder Se informar melhor Outra pergunta Muito comum Como a conectividade social ICP Não precisa mais utilizar Esse aplicativo Cefip E GRRF Eletrônica Bom Nesse caso A conectividade social ICP Ele não interfere No uso do Cefip Ou da GRRF Eletrônica Os arquivos Continuam sendo gerados Por esses programas E então serão transmitidos Através da conectividade social ICP Contudo A Cefip E a GRRF Eletrônica Sofreram alterações Para operarem Com a conectividade social ICP A captura pode ser feita No site da caixa Na internet No menu downloads Então Você vai continuar Usando Você pode usar Tranquilamente O seu Cefip O seu GRRF Eletrônica O que muda É a forma de transmitir De transferir Fazer o upload Do arquivo Porque você vai fazer No portal conectividade social Que é muito mais prático E seguro Outra pergunta Muito comum é Os prazos do FGTS A arrecadação mensal Multa recisória E etc Sofre alguma alteração Em razão do conectividade social ICP? Não A resposta é não Todos os prazos Permanecem os mesmos Não interfere em nada No FGTS O que muda É o meio De você transmitir Os arquivos do FGTS E as informações Pois com conectividade social É muito mais prático E seguro Mas os prazos Permanecem os mesmos E como conectividade social ICP É 100% web Ou seja Na nuvem Posso acessá-lo De qualquer computador? A resposta é sim Porém é necessário Que o computador Tem instalado Software gestor De certificado digital E a cadeia De certificados De autoridade emissora Do seu certificado Além de drive De leitura adequada Ao seu tipo de certificado E por último aqui Qual a configuração mínima Do meu computador Precisa ter? Que computador Você tem que ter? Bom É necessário Você possui um computador Que tenha acesso A internet Óbvio né Já que serve Sem nuvem Unidade de leitura De certificado digital Um Windows XP Vista 7 Internet Explorer Chrome Firefox Processador de memória Compartido com visualização De páginas na internet Um computador Mais ou menos Você já consegue acessar Você tem que ter internet E um bom navegador Aí você já consegue acessar Uma vez que o serviço É super leve E feito na nuvem Bom Se ainda assim Ficou alguma dúvida Deixei já o 0800 Pra vocês poderem ligar Vou deixar o link Aí no vídeo Pra vocês poderem assistir Sobre o certificado digital E ainda assim Se sobrar mais dúvida Alguma pergunta Ou até sugestão Mande um e-mail Para contabilidade TV Arroba Hotmail.com E siga no Instagram Instagram.com Barra Contabilidade TV Ou arroba Contabilidade TV Muito obrigado Que assistiu o vídeo E até a próxima Sucesso na carreira de contador Técnico contábil Empresário Enfim Sucesso na sua vida Deus abençoe sua vida Pois sem Deus Não somos ninguém Fui